Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas, esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais um dia aqui junto com você para a gente conversar sobre tudo o que tem acontecido no maravilhoso universo dos esportes. Aqui ao meu lado, sempre ele, o comentarista das multidões, Jorge Marques Júnior. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Começo já lembrando novamente, vocês podem mandar um e-mail para a gente, atletasnoara.boasnovas.tv, escreva lá suas sugestões, suas críticas, mande para a gente falando do seu esporte favorito, do campeonato brasileiro, enfim, do que você quiser. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, lá você tem informações sobre a missão dos atletas de Cristo e tem a loja virtual, onde você pode adquirir um desses kits aqui, que tem sempre aqui na nossa mesa. Tem a blusa, a bolsa, o boné, o squeeze e a bíblia. Tem tudo lá no precinho, bem camarada. Tem informações também sobre o que, Fábio Marques? Sobre o 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. O site dos atletas de Cristo está novíssimo, está maravilhoso. E tem aí esse banner do 31º Congresso entre 10 e 13 de dezembro, lá em Campinas, São Paulo, com o tema vencendo e-mail às derrotas. Eu espero que você possa estar lá. Tem todas as formas de inscrição lá no site de atletas de Cristo. Bom, vamos falar de vôlei feminino, rapaz. O Brasil venceu a China na estrela da terceira fase do Mundial. O jogo foi ontem, 3-7 a 0, parciais de 25-19, 25-16, 25-15. O Brasil volta à quadra amanhã, meio-de-meia, contra a República Dominicana. Esse horário de Brasília. Jorge Matz, rapidamente, excelente partido do Brasil, né? É, segundo o próprio técnico Zé Roberto, a melhor partida da seleção brasileira feminina nesse Mundial. Foi uma partida muito boa, explorou bem os saques. A defesa da China não conseguia fazer, desenvolver os três toques para poder atacar em muitos momentos. E aí o Brasil conseguiu se destacar bastante desde o primeiro set. Destaque para a Thaísa, que jogou muito bem. Bloqueou bem, atacou bem, sacou muito bem. Uma seleção de parabéns. 15 pontos. A Fegaray, Jat e Thaísa, 15 pontos cada um. Exatamente. Fizeram muitos pontos. Grandes destaques do Brasil, foi muito bem, realmente. Isso aí, vamos falar de Flamengo, rapaz. O Flamengo de basquete, que está fazendo uma excursão nos Estados Unidos, mas perdeu a primeira partida para o Phoenix Suns por 100 a 88. Essa foi a primeira partida da excursão do Flamengo aos Estados Unidos na pré-temporada da NBA. O rubro-negro agora está viajando para a Flórida, vai enfrentar o Orlando Magic na próxima quarta-feira. O Flamengo jogou bem, né, Jorge? Mas, realmente, é complicado ganhar o time da NBA, né? É bem complicado. É, exatamente. O Flamengo começou bem, primeiro tempo até se destacou, ficou à frente no placar, e depois, quando eles resolveram jogar a sério, não deu muito, mas uma derrota até honesta do Flamengo, 100 a 88, 12 pontos apenas de diferença, para campeonatos tão diferentes, né, de qualidade técnica tão distintas, é um bom papel do Flamengo. É verdade. Bom, sete jogos abriram ontem a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os gols agora, claro. Tá aí, Coritiba... Ah, não, esse é o jogo do... Palmeiras. Palmeiras e Botafogo se enfrentaram no Maracanã, e o gol foi marcado por quem, Jorge? Que é... Henrique. Thierry Henrique, rapaz, artilheiro do Brasileirão. Que coisa, hein? O gol do jogo, Palmeiras 1x0. Também o jogo de um gol só, esse golaço do Michael, rapaz. Recebeu o passe do Danço, mandou de primeira, São Paulo 1, Atlético-Paranense 0. Coritiba e Criciúma, também o jogo de um gol só, o gol de cabeça do Lucas Claro, depois desse passe do Alex. Agora vamos a jogos que tem pelo menos mais de um gol. O Vitória abriu o placar com o Edno. Recém-chegado o Edno, que estava jogando na Série B, abriu o placar com o Vitória. O mesmo Edno vai fazer o segundo gol do Vitória, rapaz. Que beleza. Vitória deu muito mole nesse jogo. Mas aí o Goiás conseguiu fazer o empate. O garoto Eric tem jogado muito bem esse garoto. Fez o primeiro gol do Goiás, e o segundo foi marcado pelo Bruno Mineiro. Vai receber essa bola lá na área. Cabeçada. Tinha três zagueiros do Vitória ali, rapaz. Pra que isso, Jesus? Gol de empate. O Grêmio, olha o Grêmio, que beleza. O Grêmio fazendo 2 a 0. Grande vitória do Grêmio sobre o Sport. Primeiro gol. Foi marcado pelo Alan Ruiz. Que patada. E o segundo foi marcado pelo Dudu. Olha a velocidade do Dudu. Golaço também. Passou, arrancou, tirou o goleiro. 2 a 0 pro Grêmio. Não deu chance, por azar. Cruzeiro perdeu, rapaz. Perdeu pro Corinthians. O líder do campeonato não conseguiu resistir ao Corinthians, que fez o gol da vitória com o Luciano. Entrou no segundo tempo. Sempre o Luciano entrando no segundo tempo. Tem entrado muito bem. E fazendo gols. Flamengo saiu na frente, rapaz. Jogando lá em Santa Catarina. Eduardo da Silva recebendo o cruzamento do João Paulo. Mas o Figueirense vai fazer o gol do Sport. Excelente jogada do Marcão. Deu a bola no pé do Mazola, que tinha entrado no segundo tempo, pra empatar o jogo. Livre de marcação. O gol da vitória do Flamengo saiu aos 47 do segundo tempo. Chicão chutou, o goleiro rebateu. Chicão chutou, o goleiro rebateu pro meio da área. E o atleta de Cristo, Nixon, fez o gol da vitória. Aleluia. Rapaz, o Nixon fez um gol. Eu fico tão feliz quando eu vejo o Nixon fazer gol. Passou aqui pelo nosso programa. Ele que entrou pro final pra tentar decidir e conseguiu. E fez um gol. Rapaz, vamos dar uma passadinha rapidinha pelos jogos. O Botafogo é o lanterna do campeonato, rapaz. A gente tava comentando uma situação muito grave do Botafogo. O Botafogo perdeu, tá no último lugar. O Botafogo me pareceu não saber exatamente de que forma chegar ao gol, né? E aí era muito cruzamento, muito chute de fora da área. Mesmo no início de cada tempo, o Botafogo tentou uma pressão ali. Mas não conseguia chegar com grandes chances de gol. E o Palmeiras aproveitou numa boa jogada do Valdívia, que faz muita diferença. A gente sempre ressalta aqui. Uma assistência muito boa, né? Quando ele resolve jogar a bola, ele faz muita diferença. E aí o Henrique fez um belo gol também. O Palmeiras começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade. E aí o Botafogo agora tá na lanterna. O Palmeiras já tá em 13º agora. Pra quem tava desesperado com o rebaixamento, o Palmeiras tá em 13º com 31 pontos. Tá ali pertinho de times como o Figueirense e o Flamengo, que já não tão tão perto do zona do rebaixamento. São Paulo não deu chance pro azar e venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Boa vitória. Mesmo com os desfalques aí, São Paulo conseguiu jogar bem e vencer. É, se impôs sobre o Atlético Paranaense. Tem um time bem melhor e tá brigando por outras coisas que o Atlético Paranaense tá mais ali no limbo do campeonato. Coritiba saiu da última posição, de quebra saiu da zona de rebaixamento. Tá ali na beiradinha, a Chapecoense ainda joga hoje, mas situação boa do Coritiba. Boa vitória, né? É, boa vitória. Precisava muito. Pra tentar não já decidir com rodadas de antecedência o rebaixamento, né? Vai continuar ali brigando pra escapar dessa degola. Bom, o Corinthians venceu o líder do campeonato, rapaz. O Corinthians tá ali bem pertinho da zona da Libertadores, querendo ficar, não podia deixar passar essa oportunidade. Não podia. Tinha que aproveitar os desfalques. Tinha desfalques, mas também tinha que aproveitar os desfalques do Cruzeiro. E conseguiu aproveitar, soube taticamente se posicionar, defendeu bem e aí numa jogada conseguiu, como o Senna tinha entrado no segundo tempo, conseguiu matar o jogo. É isso aí. O Grêmio também não deu chance pro azar, venceu o esporte. O sonho do esporte agora de ir pra Libertadores tá longe, longe, longe. E o Grêmio tá perto pra caramba. Exatamente. Apesar de que o esporte, a gente sempre fala aqui do esporte fora de casa, mas o esporte até que não jogou a mão, não. É verdade. Jogou bem, teve mais força de bola do que o Grêmio, mas infelizmente ainda dessa vez não conseguiu vencer fora de casa. Mas é um time do Filipão, é bem postado e sabe pro ataque. O Flamengo venceu na bacia dos desesperados e aí saiu da confusão, como diria o Lunderville. O Flamengo que jogou bem o primeiro tempo, no segundo tempo parou de jogar, o Figueirense cresceu no jogo. Uma fragilidade de bolas aéreas do Flamengo, né? Demais. E que é o ponto forte desse time do Figueirense. E aí no segundo tempo o Figueirense podia até ter virado o jogo, teve chances, não aproveitou todas as chances que teve e aí nos últimos 10 minutos o Flamengo foi pro abafa e conseguiu, foi premiado até com gol da vitória. É isso aí, a situação tá a seguinte, Cruzeiro é líder com 56, São Paulo 49, Inter 47 joga hoje. O Grêmio tem 46, Corinthians 46, o Atlético joga hoje tem 43. Lá embaixo o Chapecoense tá na zona de rebaixamento. Queria falar nada não, o Chapecoense tá na zona, vitória, Criciúma, Botafogo, o Lanterna na situação do campeonato. Jorge Max, muito obrigado pela sua presença hoje e a agendinha pra gente terminar o campeonato. Jogos de hoje. Exatamente, hoje temos Fluminense e Atlético ali brigando pelo G4, temos Santos e Bahia, Bahia ameaçada pelo rebaixamento, Santos no meio de tabela e Chapecoense precisando sair da zona de rebaixamento e o Inter precisando aproveitar a derrota do Cruzeiro também jogam hoje. É isso aí, a gente se vê amanhã, se Deus assim permitir, com esses resultados e o nosso quadro Atletas em Campo. Um grande abraço. Tchau, tchau.